Como é que é, maltinho? Tudo bem? Estás a olhar para a imagem? Estás com muito caído? Sejam bem vindos a mais um vídeo e mais um dia na garagem, no sítio do costume. Ya. 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 Bem, então como vocês já viram o teu título, finalmente vamos para o coletor nisto, tirar os originais. A gente não vai tirar o coletor, a gente não vai tirar o coletor, não é só tirar o coletor. A gente não vai tirar os coletores. O que está lá de baixo. Fica lá mesmo. Está lá de baixo. Bem, vamos trocar os coletores originais. Temos aqui já uns inox usados, vamos arranjar. É o nosso amigo Ruben. O nosso Ruben. Que agora é o nosso fornecedor de peças usadas. Exatamente. Obrigado Ruben, mais uma vez. Ele vê, ele vê. Eu sei que vê, por isto é que eu estou a agradecer. Vamos montar os coletores inox, vai já ficar um bocadinho engraçado, vamos ver o barulho. Se ele muda alguma coisa, ele mostra o original e mostra com os coletores para ver se há uma diferença. Eu acho que vai haver. Eu acho que vai haver uma diferença de som e de andamento também. Vai ficar mais soltinho. Mas pronto. Isso é outra conversa que a gente depois pode fazer outra. Não pode fazer muita coisa. Mas... Com um tal lá deste. Tu é? Tu é? Bem. Acho que nesta versão acho que eu vou andar a tua frente. Não sei. Digo eu. Encaraçado. Vamos voltar a calar. Vamos ver. Olha que eu sou o Draco. Estou aqui. Estou a ligar. Tem que diga. Ah maldinha. Fiquem por aí. Subscrevam o canal. Likezinho. Deixem a vossa opinião nos comentários. É isso tudo. Partilhem o vídeo. Façam as versões todas. Ajudei a malta. E não fujam do vídeo. Não saltem o vídeo para a veranda. Para ver o resultado. Para a gente darei a dar. Vem até ao fim. Vá. Até já. E fomos. Gostava tirado. Tira. Polquímava a gente tem uma linha. Vou parar também. Um abraço. é bom Vinho então temos aqui então a tampa por causa dos originais isto e esse carro não vai dar aqui um bocadinho de WD-40 não é que isto tem ferrugem a mais e ainda pode partir para quem não sabe isto era um carro que vivia não era ao pé do mar ou rio pronto não vivia lá ao pé mas era lá era ao pé do rio por isso é que ele tem um bocadinho de ferrugem aqui nestes sítios porque o carro em si não tem ferrugem a lado nenhum tem aqui no Capão eu nunca mostrei tem aqui mas isto como vocês veem é a marca da bateria não sei o que é porque que raio está assim não sei se comprar uma bateria maior ou mais alta mas pronto na vez não tem ferrugem não tem nada tudo que tem aqui ferrugem foi um antigo dono que abriu o outro lembrou-se de abrir a tampa e espirrou isto para todo lado ele não tinha sido lavado agora está bem melhor já não tem tanta ferrugem que a gente já lavou para quem não viu no vídeo no vídeo da distribuição isto até matou um bocado ao contrário no vídeo da distribuição a gente a gente a gente fez aqui uma limpeza para ficar um bocadinho melhor e tá lá ó ok ó uma nova maneira é mas para móvel vinha vamos agora te lá isto que vocês vêem ainda temos temos ali um suporte em baixo manhoso, estás ver ali, aonde, ali, já vi, mas pronto, vocês têm aqui um mono gigante, os homenzinhos do catelador não roubam, porque ele vai sair já fora, também não conseguem, mas pronto, vamos agora tirar já aqui a parte de cima, e depois ainda vamos, noutro vídeo, vamos fazer uma lavagem ao motor, que isto está cheio de óleo, já trocámos aqui a junta, já trocámos essas coisas todas, e vamos ver se ele vai para mais algum óleo, que isto é para estar tudo sequinho, não é assim? Como o outro é já, já está novo não, como o outro é cá para ter isso, está tudo sequinho, aqui é para ficar igual, tudo sequinho. Não partiu? Milagre, partiu não? Tá lá, a ferrugem não tinha chegado lá dentro ainda. Nem vou pôr ali. Ah, na pintura. Ali, isto está aqui agarrado. Hã? Depois a gente não vai tirar aquilo. Mas este não está agarrado. O quê? Ah, ok. Mas sim, agora temos que tirar a sonda aí. Toma aí. Que a gente vai precisar, não é? Vou pôr aqui no chão, como é costume. Hã? Vais precisar para quê? Não percebi. Vais precisar? Do quê? Dos parafusos? Olha, é tão bonito. Os coletores rachados. Onde? Olha. Ohhhh. Ainda bem que a gente vai trocar, estás a ver? Achas que a gente tem que tirar cá fora? Sim, tiramos cá fora. Mas vês? Já arranjámos aí. Porquê é que tirámos o coletor? Tu me cansa o tempo, é? Ahhhh. Ahhhh. Espera. Já está tudo cagado. Agora eu não vejo o que é que fazes aí. Está pronto. Espera. Vou faltar de um. Dois. Chegou. Já meteste na outra. Bem, maldinha. A gente vai tirar aqui o coletor. Vamos desaportar aqui em cima. Ainda temos que levantar o carro. E lá para baixo também. Já. Já vou já levantando. E... Não queres fazer o som. Não queres? Hã? Não queres ligar o carro assim. Ah, é? Vamos aqui ligar o carro. Baridinha a onda. Acelera lá um bocadinho. Normal. Só e aí que bufo. Aqui não bufo nada. E aí que normal. Mas pronto. Tudo normal. Agora vamos aqui desapartar isto tudo. A gente já mostra ao malto. Quando for. O resto. Vem, maldinha. Cadê-los lá fora. Não. Coletor fora. Cortador. 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 Mas a gente só teria que fazer uma razão. E é com catano. Vai de uma ponta a outra. Olha aqui. Ele está a abrir tudo. Mostra aqui. É que isto não perde. Isto ainda dá para voltar a utilizar isto. Não dá dá. Manda a soldar. Ainda dá. É que já dá a abrir aqui. Arracha mesmo aqui para lá. Tem que se mandar soldar. Ok. Que íamos usar. Está aberto até aqui este lado também. Yeah. Não dá para ver muito bem. Já vai. Mas pronto. Está bom. Não resolvido. Hã? Pensamos hoje. Pensamos hoje. Pensamos. Vamos ver agora. Isto agora convém entrar lá para baixo. Uhum. Então vai. Show. Então vai. Aqui. Está limpinho. Vemos aqui assim uma limpeza por alto. Vamos aqui agora. Vê se cabe aqui a coisa. Vê se cabe. Vê se cabe. Bem. Já estão os quadros montados. Com fuga talvez. Não se sabe. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Não sei se existe um macaque aí debaixo. Vamos para eu trabalhar. Vamos ver o que vai ser aqui. Que? Não. Não está aí chave. Piii. Carro velho. Vamos tirar agora. Deixa lá velho. Vê se ajuda. Ah não. Está a se travar. Está a se travar não sei para quê. Não é lá só um cheirinho. Tem um barulho a onda. Gosto mais assim. Já gosto mais assim. Digo porque o que está a sair agora é que fica vazio. Hã? Porque o que está a sair agora é que fica vazio. Fica uma coisa ali dentro. Pode ser para quê mais uns dias. Hã? Está a ficar vazio. Hã? 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 que ele também está cheio. Mas pronto, apesar de aqui ficar com uma fuga, afinal conseguimos, mas depois é para pôr aquilo que nasceu, porque aquilo na união da linha para os coletores tinha assim um, como é aquilo se pode dizer? Um espaço, onde a gente não conseguiu pôr as molas, para quem sabe, então está aqui, posso mostrar. Tem estas molas que leva ali na linha de escape, e os parafusos também, que a gente não conseguiu pôr as coletadas, que depois é para ir para uma casa de escapos e tentar pôr, tentar não, fazer coisa como é ser. Aqui foi só um desenrasco, lá está, foi para não ficar com fuga, foi um baixo esquerdo do caso, como algum andava, mas pronto, está aí, agora vamos dar uma voltinha de teste, eu não posso acelar ainda, porque aquilo está com fuga ainda, estamos a fazer os vídeos uns atrás dos outros, mas pronto, pensava que isso é mais difícil, pensava que dá mais luta. Era eu que estava a pensar, por esse ser assim grande. Sim, agora temos aqui a sonda lambda, está aqui, oh está quente, num sítio de, aqui estava, pronto, num sítio zela, no sítio certo, está a tampinha pintada, já tem outro, tampinha, já tem outro aspecto, já temos aqui, também, a puxada, o foro a meter água ainda, não este não a meter água, isto é umidade, e pronto, não sei o que é que ainda vou fazer mais, mas dentro, aqui a gente não mostrou nada, aqui neste, há aqui uma surpresa que vocês vão ver daqui a mais uns vídeos, uma surpresa que vocês vão gostar, a malta dos ondas vai gostar, mas pronto, depois vocês vão ver, maldinha, foi mais um vídeo, mas agora vou experimentar, vocês não vão ver no vídeo, mas eu não vou acelerar, prometo, só vou ver se ele está mais soltinho, mas é isto, maldinha, temos aqui muitas mudanças ainda de repente, cortores, chuva, e pronto, isto está tudo em vídeos, quem não viu, está aqui em cima, ou aqui, em destes sítios, está aí, e depois há de haver um, o belo de déjà vu, são os verduras cinzentas, né, vamos ver, mas está aí toda a playlist do que é que já foi feito aqui, e nos outros caos também, há para aí mais playlists, porque não falta aí a caos, já, ainda bom, está feito, mas sim, já gosto de Minecraft, vamos ver, já vamos buscar aquilo, sempre que sabem, vai buscar aquilo, vai buscar aquilo, não te lembras, do tio, na altura, vai buscar tudo bem, vai buscar aquilo, o plano da nossa história, eu pergunto com ele, vai, vamos ver, subscreva, um likezinho, deixe a vossa opinião nos comentários, e quem quiser fazer, vista para boa certeza, vá, fiquem bem, abraço, beijinhos, até o próximo vídeo, e fomos. E aí